Se estivermos convencidos de que o nosso sucesso vai passar por um insucesso do Benfica, acho que estamos a ver mal a situação. Acho que temos de ser muito competentes, esperar o Benfica no uso ao máximo, porque só assim é que podemos almejar trazer pontos para o Estado da Lourdes. E isso faz com muita organização e com muita quantidade, mas acima de tudo temos de ser muito próximos à perfeição. Não existe o futebol, mas temos de ser muito próximos àquilo que é uma organização muito competente e também do Benfica, que seguramente não vamos ter muitas oportunidades de novo. Mas aquelas que tivermos serão muito importantes sermos eficazes e depois, efetivamente, transmitir o que tem sido a nossa organização e retardar ao máximo o golo do Benfica, porque aí sim poderá haver alguma inquietação por parte do sócio do Benfica e como é óbvio, são seres humanos que estão do outro lado, não vamos jogar contra máquinas, eles também têm sentimentos e esse Estado de Espírito pode-se fazer sentir, mas para que esse Estado de Espírito se possa vir a sentir, é muito importante, um Estado de Carte, naquilo que é o nosso comportamento. A nossa ideia não é adulterarmos aquilo que é a nossa conduta normal dentro do campo, vamos tentar ser também uma equipe muito organizada, num bloco médio, como é óbvio, não vamos pressionar alto, tudo nem é esse o nosso tipo de comportamento ao nível defensivo. Agora, vamos, como é óbvio, temos horas expostas na baliza do Benfica, aproveitar as nossas oportunidades, fazer do tempo que tivemos como bola, tempo de qualidade, sabemos que provavelmente não vamos ter uma grande quantidade de posse de bola, mas o importante, sempre que tivermos a bola, fazer estragos, fazer estragos na organização do Benfica, porque acho que, acima de tudo, é por aí que pode passar um bom resultado. é tentar vestir a bola no Benfica, o Benfica é uma equipe porque vive muito daquilo que faz com o bolo, e se nós conseguirmos ter a bola do nosso lado, como é óbvio, estamos mais próximos de fazer o bolo.